Portanto senhoras e senhores que acompanham o canal Paraíso Estou na feira de galinhas da cidade de Dois Viachos, Alagoas E eu vou fazer uma pesquisa de preço para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos Roda a vinheta e vamos para o vídeo Música Quero mandar um abraço para o nosso amigo José Ivan Ramos na Camuxinga dos Teodolos em Santana do Ipanema em Alagoas Mandar um abraço também para o nosso amigo Moisés Soares em Bauru, São Paulo Também mandar outro abraço para o nosso amigo Cícero Célio Viana em Louveira, São Paulo Vocês que quiser que eu fale no seu nome, deixe lá nos comentários o nome e a cidade em que você mora Que a gente no próximo vídeo fala no nome de todo mundo Estamos na feira de galinhas da cidade de Dois Viachos Em Alagoas Em Alagoas, canal Paraíso registrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos Feira de galinhas da cidade Dois Viachos em Alagoas Estamos na feira de galinhas da cidade de Dois Viachos em Alagoas Bom dia meu amigo, como é o seu nome? José Carlos Bizeira dos Santos, conhecido por Pranquinha José Carlos, você comercia a Leis da Galinhas em todas as feiras da região? Não, não Só aqui em Dois Viachos? Só aqui em Dois Viachos E o preço? Essa daqui é R$ 60,00 R$ 60,00 Essa daqui é a sua também? Aqui do meu amigo meu Sabe dizer o preço, por favor? Aqui é R$ 50,00 R$ 50,00 a unidade A Luiz aí, o Palpebra Aqui é de quem? Rapaz aqui Do Gato Do Gato Portanto senhoras e senhores que acompanham o canal Paraíso Nesse momento eu vou dar uma palavrinha com o nosso parceiro Alessandro Do canal Criações do Nordeste Canal Criações do Nordeste Alessandro Bom dia Seja bem-vindo ao canal Paraíso Luiz Carlos do canal Paraíso Eu que agradeço você e a galera do seu canal aí Paraíso Paraíso Olha aí pessoal Vem que as vezes eu fiz conteúdo Eu que é sobre aves, cidades Essas coisas também Exatamente Olha aí pessoal Vocês que é do canal do nosso amigo do Paraíso aí Quem lhe for inscrito Se inscreva no canal do amigo Deixa o like Que ajuda Que o YouTube está entendendo Que vocês estão gostando Ele divulga Manda para mais gente Exatamente É isso aí, eu só tenho a agradecer você E a galera do canal do Paraíso Se quiser acompanhar o canal Criações do Nordeste Tem bastante novidade Eu agradeço a vocês E a todo o seu canal Que puder que dá aquela força E estamos juntos misturados Viu? Obrigado Estamos juntos meu amigo Valeu meu amigo Estamos juntos Portanto senhoras e senhores que acompanham o canal Paraíso Estou aqui na feira de galinhas Da cidade Dois Riachos Alagoas E nesse momento Vou conversar com o prefeito Prefeito Bom dia Bom dia meu amigo Prefeito Fale o preço das galinhas Para os inscritos do canal Paraíso Olha as galinhas aí É para vender tudo em R$60 R$60 Capão é R$120 Capão R$120 Guinei R$50 Paturi Gança R$400 E a perua? A perua é R$100 R$100 Aqui é Capão né prefeito? Eu acho que lá eu vou correr para mim Está de quanto aqui? Aí é R$100 cada um Eu ia vou correr para mim Estou no seu ponto agora Prefeito Quais são as feiras da região que você vende galinhas? Todo lugar Todas as feiras da região Todas as alagoas Bate tudo Tem alagoas tudo Quem quiser comprar galinhas Top de linhas Procura o nosso amigo prefeito Nas feiras da região Meu amigo Obrigado Que Deus te abençoe Amém Amém a nós todos Estamos na feira de galinhas Da cidade de Dois Riachos Em Alagoas Canal Paraíso Nós estamos Com exclusividade Para os senhores E senhoras que acompanham Os nossos vídeos Bom dia minha amiga Carminha Minha filha Fala o preço das galinhas Carminha tem de R$35 de R$40 De R$10 Capão de R$80 Frango de R$40 Todos os preços Todos os preços Carminha Quais são as feiras da região que você trabalha? Aqui em Santana Aqui em Santana Carminha obrigado minha filha Que Deus abençoe Boas vendas Portanto senhoras e senhores Que acompanham o canal O Paraíso Eu estou na feira de galinhas Da cidade Dois Riachos De Alagoas E nesse momento Eu vou conversar com o Vânio Vânio bom dia Estamos juntos Tudo bem? Na hora Primeira Vânio fale o preço Das galinhas Tem o pavão novidade Trouxe para vender Mas o pavão não vendeu para ir O pavão está de quanto? R$500 Que esse aqui é o Spaudini E o Alicrim Mas o azul é R$280 Do casal Que eu não tenho Sempre eu tenho Sabe o pavão? Isso Na universidade de pavão É R$500 De casal Desses aí O ovo De R$12 Tem umas galinhas Aqui também Minha filha De R$40 Galinha e galo Frango de galo Para criar Primeira Aqui De frango E frango Primeira para criar Sempre eu tenho Bastante mercadoria Também Mas Que nem eu falo Sempre no canal Do Criação Novo da Floreção Que essas criações Quando eu compro Aqui nessas feiras É tudo encaixado Para viajar Aí eu já vou comprando E para viajar Aí aqui está Discussão assim Do que é que é para vender Eu trouxe para vender Entendeu? E esses outros Que estão encaixados Já é para viajar Daqui a pouco Eu boto Eu acabo de arrumar E vou embora Para Piraca É um prazer Tamo junto Vânio Quais são as feiras Que você trabalha Aqui na região? Na região Trabalho hoje Quarta Na Dois Riachos Quinta Na Arapiraca Na Rua Brasília Sábado Na Ascraíba Domingo Na Fumageira Segunda Lá na Arapiraca De novo Lá na Praça Da Praça Da Abacaxi Perto do Mercado E a roda Da Semana Quase toda Terça-feira Não Engaci A roda Da Semana Quase toda Só não vou Para a Feira Na Sexta-feira Mas trabalho Graças a Deus E Deus Venha me abençoando Toda Hora No Mundo Graças a Deus Amém Vânio Muito Obrigado Que Deus Te Abençoe Boas Vendas Muito Obrigado Senhor Também Pelo Se Dirigir O Canal Do Senhor Também Para Atender A Gente E Divulgar A Nossa Mercadoria Também É Quando ele começou A Fazer A Divulgação Do Canal Dele Aí ele começou Divulgando Tudo E Graças a Deus Eu já tinha Muitos clientes Aí aumentou Demais Graças a Deus Aí sempre eu digo Graças a Deus Através do seu canal Alessandro Que é o Alessandro Criações do Nordeste Tá aqui Deve pra cá Alessandro Por favor Passa aqui no canal Esse aqui Topado aqui Meu amigo Alessandro Do canal Criações do Nordeste Canal Paraíso Alessandro Muito Obrigado